Ela é minha rainha Se ela quer eu dou, se ela manda eu faço Mas depois eu quero, eu quero dar um amasso Se quer me namorar, é só deixar rolar Se quer me conquistar, é só deixar rolar No jogo do amor, vai pra cima, vem pra baixo É no colinho que eu encaixo Se quer me namorar, é só deixar rolar Se quer me conquistar, é só deixar rolar No jogo do amor, vai pra cima, vem pra baixo É no colinho que eu encaixo Vem pro colinho que eu encaixo Ela é minha rainha, eu sou o seu peão No jogo do amor, conquistou meu coração Tudo que ela manda, tudo que ela quer Eu nunca digo não, seja o que Deus quiser Se ela quer eu dou, se ela manda eu faço Mas depois eu quero, eu quero dar um amasso Se quer me namorar, é só deixar rolar Se quer me conquistar, é só deixar rolar No jogo do amor, vai pra cima, vem pra baixo É no colinho que eu encaixo Se quer me namorar, é só deixar rolar Se quer me conquistar, é só deixar rolar No jogo do amor, vai pra cima, vem pra baixo É no colinho que eu encaixo Vem pro colinho que eu encaixo Pra cima, pra baixo Vem pro colinho que eu encaixo Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Se quer me namorar, é só deixar rolar Se quer me conquistar, é só deixar rolar No jogo do amor, vai pra cima, vem pra baixo É no colinho que eu encaixo Se quer me namorar, é só deixar rolar Se quer me conquistar, é só deixar rolar No jogo do amor, vai pra cima, vem pra baixo É no colinho que eu encaixo Vem pro colinho que eu encaixo É no colinho que eu encaixo Vem pro colinho que eu encaixo